Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo! Agora sim, Manori Cadê oi gente? Oi gente, não porque eu tô continuando na sua índarı Bem-vindos aqui Ah, mais um vídeo De fume Fume goidinha Fume goidinha Quem é fume goidinha? Eu sou a fume e você é a goidinha Você tá com tanto bullying pra cima de mim Que eu vou virar um monstro Bullen, bullen Eu nunca mais vou ser gordinha Ah é? É Nunca Nunca O que você vai fazer? Qual assim que eu vou fazer? Ué, o que você vai fazer? Qual assim, meu amor? Ué, eu tô te perguntando o que você vai fazer Ué, eu não vou ser mais o goidinho Você vai ser o que então? Vou ser um magicelo, fortinho Bombado Fortinho? Fortinho magicelo? É Duvido Pronto, amor Já temos aqui mais uma missão completa Missão Solsex Qual? A do altar Mas não tem missão de fazer altar O altar de encantamento Claro que tem, mamãe A missão é encantar um item É diferente Ok, onde que vai ser o nosso treco? É diferente, vem com a gente É diferente, vem com a gente Esse aqui, esse aqui Vamos fazer aqui, ó Sou muito encantadora de rap, né? Não! Quantas vezes eu vou ter que te falar Que aqui é a casinha do gomelão Tá, olha o que a gente vai fazer então Por que não cresce esse gomelão? Me ajuda, Uca Eu tô tentando fazer uma missão aqui Já tem cinco episódios E você não me ajuda Tá me ajudando? Não tá me ajudando, Uca Vem aqui pra eu ver se tá escuro Porque eu enxergo tudo claro Tô ocupado agora Meu Deus do céu Acho que aqui tá bom Aqui vai vir parede Aí aqui Não pesta Não pesta isso aqui Isso aqui não pesta Vou colocar aqui mesmo Aí vai ficar linda essa mesa de encantamento Eu só preciso de mais cano de açúcar Que a gente não tem quase nada De cano de açúcar Também você é um plantão, né? O que eu plantei? Ah, se eu tivesse plantado Então eu teria, né? O que cuida da plantação é você, tá bom? Ah, é Você que é o rei do pote de maionese Então você tem que cuidar dele agora Eu não cuido de mais nada Que eu cuido só da minha vida E tá bom demais Só tem uns dois livrinhos, meu amor Eu tenho saudades de achar uma... Ah, tem um ferro aqui, ó Aqui, ó Peguei alguns ferros aqui Eu tava minerando Amor, você já tem uma calça? Hã? Você já tem uma calça? Dois Tem duas calças, ó Quatro Tem uma calça jeans preta E uma outra calça jeans também O que você tá falando aí? Tem duas calças Leila, o que você tá falando? Amor, eu tô falando assim Que eu preciso de você Pra poder fazer o gomelo Porque eu não sei Toma O que? Agora tem um capacete também Ah, obrigada, viu? Agora eu vou poder perder mais isso Quando eu morrer Amor, eu acho que a gente vai precisar Da areia de alma mesmo Pra? Pra fazer o gomelo crescer Que areia de alma Pra fazer o gomelo crescer? Acabou, cara Pra ele ficar grandão Eu acho que sim Amor, cala Boca Isso que você tá falando É bronze, tá bom? Isso não existe Isso não existe Que que é, amor? Cala a boca Você não tá falando nada com nada O que que tem a ver O nether com o gomelo? O gomelo só cresce Não, não tem nada a ver Isso Isso não existe Ah, verdade É areia de... Isso não existe também Eu preciso dessa outra também Eu preciso Ai, amor Você tem... Tá com o anemia aí? Não, usei tudo Mas eu tenho nove coisas Aqui, ó Ponto Tem um bunimil já Ah Você não usou Porque eu tô deixando escuro, né? Mas já tá escuro, né? Deixa eu ver Não tá escuro o suficiente ainda Por isso que não tava ficando bom Tá vendo? Mas é que essa claridade... A gente enxerga essa claridade Mas de verdade ela não tá assim Não? Por causa do pacote de recurso, ó Na verdade isso aqui tá assim, ó Deixa eu ver Onde que tem essa luz aqui? Tá aqui, ó Olha lá pra baixo Tá vendo? Tá claro ainda Por lógico que eu tenho um bagulho aqui com trocha E agora? Vai, tampa aí Então vamos lá Pera Vou tampar direito, né? Pra ficar bonito Ué O que vocês vão fazer o pinto? Depois nós fazemos uma porta, tá bom? Pronto Será que tá escuro agora? Vamos ver Não, ainda não Dá uma parte de cima aqui Cadê as madeiras? Mas também não pode ser esse tamanho Acho que tem que ser assim, ó Não tem que acabar aqui, né? Tá tudo errado, Lucas Isso que eu queria te falar Aqui tá tudo errado Um tapestão Isso aqui Sabe quando tem que ter de altura? Sete que sete Então conta aí Vê quantos tem Tem muito já, Nenha Tem mais de sete? Claro Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tem seis É mais do que sete isso? Cadê a madeira? Me dá madeira Isso é mais do que sete? Isso é mais do que sete? Eu te pergunto Um é mais do que sete Querido cacique Eu acho que o que você só faz é reclamar Lógico Você não me ajuda Pronto Agora eu acho que tá Espera por aqui que tem que arrumar aí essa parte Não, não precisa fazer isso não Só coloca aqui, ó Pronto, fim Tá escuro? Tampa aqui, ó Faltou um quadrado ali Bom, se não funcionar agora Não funciona nunca mais Por que não tá funcionando? Será que depois de tipo X número de versão Ele parou de crescer? No Minecraft? Sim, lá Deixa eu tampar aqui Eu não tenho mais madeira Vou ter que pegar aqui da árvore Quero acabar essa árvore Porque essa árvore parece ser muito completa Muito complexa Vou fazer ele crescer agora Ih, Mori, não tá pestando Não tá pestando? Não tá pestando Isso que tá acontecendo Tá pestando Você sabe por que não tá pestando? Não sei, Mori Eu também não sei E agora O que você acha de ir lá no Twitter Perguntar pra alguém? Mori, era pra tá crescendo assim Não tem como Um pesta, tá vendo? Um pesta Deixa eu fazer uma coisa Quando eu vou fazer a missãozinho Pesta Agora que não vai pestar mesmo Eita Acresça, acresça Por favor, acresça Você tá vendo como tá verde lá embaixo? Tá bom Um tá pestando, Lucas Dá o pause Vai lá no Twitter E pergunta pra alguém como faz Tá bom, tá bom Oi, gente Eu vim aqui dedar vocês, ó Quer dizer, dedar vocês não A neia? Não Nossa, coisa feia O que? Eu ia falar que eu vim te... Não Dedurar É, dedurar Isso Tá bom, vai Coloca o anime Logo eu peguei esse negócio do GameMod Eu quero ver quem vai pestar agora Não tá pestando Viu? Um pesta Um pesta Um pesta Um pesta A gente foi no Twitter E todo mundo falou Tipo a mesma coisa Que foi a mesma coisa Que eu já fiz aqui Então não adianta Não cresce mais Não existe mais cogumelo grande Vai crescer Sabe por que vai crescer? Porque eu vou fazer em outro lugar Não sei mais o que dá pra fazer com isso Mole, eu só sei que eu preciso De cana de açúcares infinitas A gente não tem Tem duas ali Naquele baú ali Tá, mole A gente precisa tipo de muita Eu preciso que você fique quieto Sabe o que é? Muita, mole? Muito o que? Tipo, muita Muita O que? Lucas Rick Lucas Ui, tá bom Lucas O que? Rick, Rick O que foi? Lucas Lucas Tô fazendo um funk, eu acho Nada de enxergar o negócio ali na galinha ainda, né? Não, aquilo aí também não chega nunca Sabe por que? Porque você não deixa o servidor Aperto Que se deixasse aí, chegaria Mas é que você não deixa o cheiro, entendeu? Entendeu, Lucas? Ah, spawner de galinha Oh, Flamengo Eu entendi, mole Eu entendi O que você entendeu? Que você só sabe reclamar É, e que você só faz coisa errada Só isso E eu vou plantar outro gomelo aqui Eu quero saber E aqui vai ser a casa do gomelo O meia Ai Pronto, agora substituí isso aqui por areia E vamos plantar mais Sal, pimenta e tudo que é de bom Mais cana de açúcar aqui Porque o bagulho tá sinistro Essas canas de açúcar aqui que não crescem Você pegou as outras duas que estavam no baú de cima? Ainda não Cadê o... Ai, meia Desfiz a plantação ali Cadê a água infinita? Acho que eu consigo tirar daqui Olha, assim também tá fazendo a água infinita agora Amor, sempre fez Com só um por um? Uhum Ué Que estranho Por que eu tinha que fazer quatro por quatro? Não sei Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito, nove, dez No outro baú, amor Ó Desceu outro baú aqui Ou eu vou falar pra vocês, viu? Vida de formiga não é fácil não, viu? Vida de formiga é muito difícil É uma vida complicada É muito difícil Ah, eu não peguei Por que você colocou uma... Amor, e por que você plantou uma árvore no lugar das vacas? Um, dois, três Amor, e por que? Porque eu sou uma plantadora de árvores Ponto Ponto E você? Ai, mamori E você, não é? Eu não É, mamãe, a gente sabe que você não é Que você só faz que tá quebrando as arvorezinhas, coitadas Só sei o quê? Quebrar as arvorezinhas, coitadas Ai, mamori Cinco Seis Sete Pronto Vamos lá Multiplicar as vaquinhas Porque as vaquinhas vão usar couro E couro é bom Preciso de bolinho em mim, mamori Mamori, eu gastei um pack naquele cogumelo Um pack você gastou Um pack Se você usou 10 e não funcionou É porque é um pesta, Lucas Você precisava ter gastado um pack, Lucas Precisava, né? Ele tava me pedindo Tá Tá bom Tá bom Tô aqui fazendo suruba com as vacas Tá bom Tá bom Você gastou todo o banho em mim o que tinha Não Tem 35 aqui Tá Tá bom O que você tá perguntando, ué? Me dá Mas o que você tá perguntando? Tô fazendo um gomelão Porque eu tenho que fazer a missão, ué Mas não fomeça, príncipe Será que eu vou conseguir dessa vez? O que você tá fazendo? Eu podia ter trazido o cheater, né? Que cheater? Que eu deixei lá dentro, de baixo do outro Mas isso aqui não funcionou lá Não é aí Ah, onde que é? Aqui, ó Ué, por que você me seguiu até aqui, então? Não sei também Ai, meu Deus Peraí, deixa eu ver se dá pra descer aqui Tem que dar Pronto, você tá indo, mole Ubi Nossa, sem graça Vê Tá escuro? Ah, acho que sim, né? Deixa eu pôr isso aqui Aham Aham Igora Hein? Igora, senhor rainha do pote de maionese Consegui, ó Sou muito ninja Muito bem Muito ninja Sou muito ninja Bolsa do pote de maionese Sabe o que você vai ganhar em troca? O que? Um bolsa família Pra quê? Só você e minha família aqui Vai pestar Consegui, amore Tá vendo? Bom, né, você conseguiu Parabéns pra você Ninguém sabe de nada Só eu que sei das coisas aqui Só você que sei das coisas? Uhum Então é isso aí, pessoal A gente conseguiu fazer esse Tão pulgado Missão Missão E agora nós vamos fazer mais uma missão Que se chama bússola Uhul A gente já fez a bússola, mamãe Cadê uma bússola? Cadê ela, então? A gente morreu e perdeu, mas A gente não fez bússola nenhuma Caça a boca Se não a gente tivesse feito uma bússola Ela estaria arriscada Ela não tá arriscada Então a gente não fez Então tá, né? É Cadê a redstone? Aqui, ó Redstone Não, toma Faz ou sei? Quantos ferros na bússola? Um só, né? Deve ser, não sei Porque se tiver que gastar mais de um ferro Não dá pra fazer, não Eu não sei fazer bússola Olha na sabedoria Hum Acho que vai dar pra fazer, não, amor Porque se a gente fizer A gente vai ficar sem espada de ferro Tem problema Ninguém mandou você explodir a minha É, não dá pra fazer, não, amor Por quê? Porque senão Só um de nós Vai ter espada de ferro Tá bom, amor Você não precisa de uma espada de ferro Como assim? Você não precisa Tá bom, tá bom Toma a sua bússola Que parece mais um negócio Uma forminha de fazer bolo Pra que lado vai? Eu peço essa bússola Eu peço, tá vendo? E agora? Agora eu risquei ali, ó Bússola, pronto Agora a gente precisa fazer um bôle A gente já fez o bôle A gente não fez um bôle Tá bom Mas pra fazer o bôle A gente precisa de ovo E ovo é só quando as galinhas nascem Tá vendo? Ó, você mentindo A gente já fez bôle Nem tem galinha Bom, pessoal O vídeo vai acabando por aqui Não se esqueçam de avaliar Essa pessoa aí, ó Essa pessoa aí, ó E a gente se vê No outro No outro vídeo Tchau Tchau